Estamos de volta. Como resistir e criar um sistema político baseado na soberania popular? Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Leidiano Farias, historiador e membro da Consulta Popular e Paula Bernardelli, advogada eleitoralista, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da Comissão Permanente do Direito Político Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo. Nos últimos meses, emissários do governo federal trabalharam duramente nas negociatas de emendas parlamentares para garantir que a Câmara dos Deputados preservasse Michel Temer da abertura de um processo por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal. Com a possibilidade de novas denúncias vindas da Procuradoria-Geral da República, a movimentação segue intensa. Há quem diga que já vivemos uma deformação semi-parlamentarista frente a essa conjuntura que está próximo, o que está proposto para as próximas eleições e como defender a democracia. A gente tocou rapidamente nesses elementos. E para 2018, se a gente tiver eleições, como você disse, o que teríamos? O semi-parlamentarismo ou o parlamentarismo, se ele viesse com um processo de distritão, qual seria a cena que emergeria em 2018, Leidiano? 2018 tem uma variável que é muito importante, que é a candidatura Lula, que nas pesquisas desponta na liderança 31%, 32%. É parte fundamental do golpe inabilitar Lula. É parte fundamental do golpe. Aliás, esse é o elo frágil desse golpe. Se o movimento popular, sindical, consegue garantir o direito do presidente Lula ser candidato, todo esse processo, isso vai transformar a eleição num processo bastante polarizado e vai facilitar a denúncia do conjunto de retrocessos e o esquartejamento que a Constituição sobre o processo. Mas vai haver uma intensificação também da tentativa de aprovar um parlamentarismo para tentar evitar que o presidente Lula, caso eleito, tenha poderes. Então, seria uma movimentação até parecida com a de João Goulart, no início da década de 60, quando o presidencialismo foi maioria, num plebiscito, entretanto os poderes dele foram retirados. Na verdade, João Goulart, quando o Jânio Quadros renuncia, ele, pela Constituição, deveria assumir e aí retiraram os poderes dele. Somente depois, com o plebiscito, é que ele tem plenos poderes de presidente da República. O que está em jogo é basicamente isso. Caso Lula venha a ser candidato e venha a ser eleito, eles vão buscar mecanismo de tirar poderes da presidência da República. Não por acaso, Temer já sinaliza com essa possibilidade de uma experiência parlamentarista, como ele fala. A Vera Araújo, da internet, também pergunta o que seria o sistema distrital misto. Na medida em que, nessa reforma, o distritão aparece como uma transição para o distrital misto. E por que teria necessidade de uma transição? Se é para chegar no distrital misto, por que não ir direto para o distrital misto? Eu não sei exatamente qual é essa transição, qual é a transição necessária. Essa é uma pergunta que eu realmente não sei responder e eu queria saber a resposta. qual é a necessidade de colocar um sistema para fazer uma transição para um outro sistema que é, sendo que todos são completamente diferentes entre si. Ele não é uma versão soft de um sistema que será instalado depois para que a gente se acostume. A lógica do sistema é outra. O distrital misto, você divide o território em distritos e você elege metade do parlamento por um sistema e metade por outro. Então, metade pelo sistema majoritário, que é o que é chamado de sistema distrital popularmente. O mais votado é o eleito. Que é o mais votado leva. Os mais votados são eleitos. E o metade pelo sistema proporcional, que é o nosso sistema de hoje. Só que qual é a diferença? No distrital misto, como você divide em pequenos distritos, que vão, cada distrito elege um, na verdade, cada distrito vai ter dois votos. Então, as pessoas vão votar duas vezes para deputado. Elas votam no deputado que vai para o sistema majoritário e depois o deputado que concorre pelas vagas proporcionais. Então, você elege um candidato pelo sistema majoritário no seu distrito. Você não elege 70 em um estado inteiro ou menos em estados menores. Então, a diferença principal é essa. E por que existia essa transição, eu não tenho a menor ideia. Eles poderiam nos explicar, já que propõem. Já que propõem uma coisa desse tipo. E o que sistema emergeria de 2018 se a gente tivesse esse casamento estranho entre distritão e parlamentarismo? A gente teria, inegavelmente, um sistema absolutamente elitista. Porque nós teríamos um congresso elitizado. E antipartidário, né? E antipartidário e ultrapersonalista. E o personalismo na política é uma coisa que tenta se combater. Ele é uma das falhas democráticas do nosso sistema que há muito tenta se combater. E aí a gente vai criar um sistema que vai intensificar isso sobremaneira. Você vai ter um congresso ultrapersonalizado, que os votos foram direcionados para aquelas pessoas completamente desvinculadas de pautas partidárias, completamente desvinculadas de programas partidários, escolhendo um chefe de estado também de forma absolutamente elitista e personalista. Eu acho que a gente vai ter um gap de representatividade muito maior do que a gente tem hoje. Se quer o presidente, se quer o poder executivo, será eleito pelo povo. Exato. Quer dizer, o povo elege um congresso sem partido, sem campo programático, por pessoa personalista. E essas pessoas elegem um chefe de governo. Quer dizer, seria a aberração da aberração. E o financiamento? Porque o nosso tempo é curto nesse bloco. A gente fez um bloco maior no primeiro, estouramos o tempo lá. E o financiamento? Porque se propõe a criação de um fundo eleitoral e se vincula o fundo a 0,5% da receita líquida da União. Se a receita crescer muito, esse fundo que agora se estima em R$ 3,6 bilhões, pode virar R$ 4, 5, 6. Se o Brasil tiver um crescimento econômico, PIB, se a receita aumentar, você poderá fazer campanhas mais caras, o que de novo é um contração, uma jabuticaba. E por outro lado, se a receita diminuir muito, você vai espremer a possibilidade de campanha dos candidatos e partidos, se for distrital proporcional dos partidos políticos e seus candidatos. Como é que vocês veem essa proposta de fundo, essa ideia de uma doação oculta e mesmo essa coisa do limite de valores que podem ser usados por campanha, por deputado, enfim, como é que vocês leem essas medidas adicionais que estão nessa reforma eleitoral? Eles buscam mecanismos de burlar o princípio do financiamento público de campanha, nada mais do que isso. E buscam mecanismos de perpetuar o papel do poder econômico nas eleições brasileiras. É essa movimentação que eles fazem. Então, tudo isso no contexto de reforma meramente eleitoral e que não se coloca o real problema, que é a natureza conservadora do sistema político. É impressionante como a população está à parte, como o povo brasileiro está totalmente à parte desse teatro que está ocorrendo na Câmara. dos deputados em Brasília. Então, eles, na verdade, estão buscando o mecanismo de burlar uma conquista nossa que foi o fim do financiamento empresarial de campanha. Isso foi uma conquista nossa, produto de duas iniciativas importantes, como, por exemplo, o plebiscito pela Constituinte que ocorreu em 2014, a campanha da coalizão liderada pela CNBB, pela UAB, que pautavam o fim do financiamento empresarial de campanha. E eles estão buscando, na verdade, mecanismos para que o poder econômico continue dando as cartas no processo eleitoral. Só uma coisa, a Babi Siqueira, entrou uma nova pergunta aqui da Babi Siqueira, acho que ela é importante, Babi Siqueira Abrão, e acho que pode ser respondida facilmente pela Paula aqui, rapidamente. O distritão e ou o distrital misto implicam necessariamente lista fechada? Não necessariamente. Você tem as duas opções em ambos. Lista aberta ou lista fechada? O distrital, ele costuma ter a lista fechada, o normal dele, nos países onde ele é adotado, é com a lista fechada, com regras específicas, que é algo que pouco se discute aqui também, quando se discute a questão de fechar a lista, você tem a questão de listas zebradas, com homens e mulheres alternando cargos. Só para o nosso telespectador entender, a lista fechada é que os partidos teriam um certo número de candidatos pré-definidos e eles escolhem, dão legenda para aquele número de candidatos, não mais do que aquilo. Então você não tem a possibilidade de escolher entre todos aqueles que quisessem se candidatar e tivessem a legenda do partido, mas você tem um número específico de candidatos que serão apresentados pelo partido. E aí o partido vai compor segundo as conveniências do próprio partido ou então segundo regras eleitorais, que em alguns países há, por exemplo, de ter 50% de homens e de mulheres. Isso, ou dois para um, existem proporções. No distrital misto, de regra, cada partido apresenta um único candidato para o cargo majoritário em cada distrito, até porque não faz sentido ele lançar no voto majoritário concorrentes para ele mesmo, para dividir esses votos. Então isso acaba tendo uma opção em cada partido, nesses cargos majoritários, e na lista proporcional existe a opção do aberto ou fechado, não é vinculado ao sistema. Muito bem. Bom, eu quero dizer a vocês que a gente tem que ficar atento para essas discussões, às vezes parecem técnicas, parecem chatas e parece um problema de quem está lá em Brasília, teoricamente nos representando. É o que deviam nos representar e estão lá em Brasília e fazem isso muito mal, se é que fazem. De novo, quero excetuar aqui os nossos heróis da resistência. Eu me orgulho muitíssimo do deputado federal em quem eu votei, que me representa amplamente, integralmente. E eu sei que isso vale para vários deputados, para algumas dezenas de deputados, mas a gente tem ali 300, 400, sei lá quantos deputados, uma maioria muito consolidada de deputados que vêm desqualificando a ideia de representação política no Brasil. Esse, não sou eu que estou dizendo, os jornais, os institutos de pesquisa, os analistas políticos, estão dizendo que o Brasil já teve composições congressuais muito pouco qualificadas, mas que essa bate a todas as outras. Só para ter uma ideia, a gente tem mais de 300 deputados investigados por corrupção, por algum tipo de problema via Lava Jato e outras ações do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal. É um número recorde. A gente tem um congresso que espelha as deformações da sociedade brasileira e do que está acontecendo na sociedade brasileira nos últimos tempos. Então, agradeço muito aos nossos convidados, ao Leidiano, à Paula, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. Forte abraço.